Eu sou o Maxi Figueiredo do Circuito Carioca, no Gente Carioca, porque Gente Carioca também está no Circuito Carioca. Gente Carioca, tchan, nojento. Gente Carioca, sempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Canal 6, Gente Carioca. A gente está com você, Gente Carioca, invadindo a sua casa, com o maior amor, fazendo um programa para você. Fique com a gente, porque aqui tem cultura. E Senda Moraes invade hoje, em grande estilo, claro. Para você assistir o nosso programa, Gente Carioca. Boa noite, boa tarde, bom dia, minha gente, Gente Carioca já no ar. E lembrando, todas as sextas-feiras, meia-noite, TVC, Canal 6 da NET, meia-noite, sexta para sábado. E domingo temos reprise, meia-noite e meia, no mesmo canal, Canal 6 da NET, TVC, Rio de Janeiro, com Gente Carioca, hoje, com as nofríssimas. Estamos flexibilizando um pouquinho, sempre ao ar livre. Já começando, o ponto que houve dos ex-funcionários da Vale. Estivemos lá no centro da cidade, com todos os cuidados possíveis e imagináveis. Vamos assistir? Esse é o meu bem. Queremos o nosso dinheiro. Queremos o nosso dinheiro. Queremos o nosso dinheiro. Queremos o nosso dinheiro. E o programa Gente Carioca é sempre um dos lugares mais importantes do Rio de Janeiro. E hoje, acontecendo um encontro dos ex-funcionários da Varing. Alguma coisa muito séria está acontecendo. Vamos saber já, já. Bom, Luiz Mota, que é o mentor disso tudo hoje. Qual a finalidade desse encontro de hoje? Olha só, nós fizemos um abastecinado, onde nós conseguimos fazer esse abastecinado no dia 15 de outubro. 40 dias depois, nós chegamos a 80.200 e poucos assinadores. Chegamos a 2.600 agora, né? Onde, nesse abastecinado, nós pedimos que 80% do valor que vai ser... Vai acontecer um leilão agora, onde eles vão leiloar um dos últimos bens de valores da Varing, né? Que é o Centro de Treinamento de Operacional. Que vai leilão agora com o lance inicial de 122 bilhões. Então, nós estamos pedindo, nesse abastecinado, que o juiz determine que 80% do valor que vier a ser arrecadado, não importa se para mais ou para menos, que 80% desse valor arrecadado seja convertido para crédito trabalhista ainda em 2020. Foi tudo pago? A pessoa foi aposentada certinho ou não? Não, são duas coisas distintas, né? Uma é a dívida trabalhista, que a dívida trabalhista, ela alcança aposentados, não aposentados, não importa. São aquelas pessoas que tinham que receber férias, rescisão de contrato, todos aqueles valores trabalhistas que deixaram de receber. Pessoas que saíram até antes da empresa, receberam promissoras dizendo que a Varing ia pagar, mas ainda assim ela não honrou esses compromissos. Então, essas pessoas estão lutando na massa falida para vir a receber os seus direitos trabalhistas, né? Já as pessoas aposentadas em aeros e tal, aí já é uma outra luta nossa também, que é a luta previdenciária. Qual era a sua função na Varing, antes? Eu era comissário de bordo durante 27 anos na Varing. Nacional ou nacional? Internacional. Eu comecei na cruzeiro, voei 3 anos cruzeiro, passei para nacional, tive 2 anos na nacional e prontamente fui para internacional, onde acabou até 2006. Quando eu recebi aquele telegrama sem nada a receber. Eu e mais 13 mil pessoas. O que é voar para você? Ah, rapaz, olha, eu vou te confessar e vou ser bem sincero. O voar era uma liberdade muito grande, era um prazer muito enorme, não só de lidar com as pessoas, mas de conhecer os lugares. A gente tinha uma vida muito boa naquela época da Varing. Os voos eram longos, pernoites enormes, hotéis maravilhosos. Era uma chance única de você conhecer todas as grandes cidades do mundo. Qual era a sua função na Varing? Comissária de bordo. Você amava o seu trabalho? Como? Você amava o seu trabalho? Eu amava. Era a minha vida voar na Varing. Era uma das companhias, era a companhia maior desse país, né? Eu tinha muito orgulho de trabalhar nessa empresa. E, infelizmente, a gente tomou um golpe, né? Aí do governo, né? E de tudo que comandava essa empresa. E, infelizmente, estamos aqui brigando pelos nossos direitos trabalhistas, já há 14 anos, sem receber um centavo. Você se aposentou? Não, não me aposentei. Não consegue? Não, porque eu tinha 21 anos de Varing, mas eu precisava voar mais 4 anos para fazer a especial, né? E tem que dar a contribuição. Só que a gente não tinha como pagar a contribuição no INSS. Então, eu fiquei sem pagar. Porque a gente não tem onde receber, onde vai receber. A gente não está me recebendo nada, entendeu? Aí, eu não me aposentei por isso. Mas tem gente que tinha mais idade para se aposentar, entendeu? Tem esperança em resolver o seu problema? Claro, claro. A gente está aqui para brigar pelos nossos direitos, né? Agora vai sair a nossa antecipação de tutela, agora no Aeros. E foi uma luta, uma luta árdua para a gente conseguir esse dinheiro que a gente pagou com tanto sacrifício. Pagava o máximo, o teto máximo, para ter uma aposentadoria melhor. E a gente não estava sem receber um centavo. Então, deve sair agora alguma coisa. A gente não sabe que valor vai ser, mas deve ser um valor razoável para que a gente possa, pelo menos, sair do sufoco. Muitas pessoas estão no sufoco. Uns mais, outros menos, mas estamos. Então, agora estamos aqui tentando ver esse leilão aí de 122 milhões, que vai ser leiloado ao nosso CTO, o Centro de Treinamento de Operações, que fica na ilha do Governador. E vamos ver se esse dinheiro vem, reverte para a gente, para os nossos direitos trabalhistas, que até hoje também não recebemos, entendeu? É isso. Zé, há quantos anos você foi demitido da Vare? Foi em 2006, tem 14 anos. De que forma foi? Telegrama, né? Só aquele telegrama, como todo mundo recebeu. E até hoje, nada. Não recebemos aí, o quê? Acho que nem 20 mil reais de indenização. Você se aposentou? Me aposentei, agora tem pouco tempo, pelo INSS. E hoje, o que está acontecendo nesse encontro? Como? O que está acontecendo nesse encontro? Esse encontro aqui hoje é para a gente forçar o juiz da Vara, que conduz esse processo da falência da Vare, a fazer rateio com a gente, né? Porque está todo mundo mamando o nosso dinheiro, cara. Entendeu? Todo mundo com altos salários aí, e a gente não recebe nada. Três rateios aí, um de nove mil reais, outro de... chegou a sete mil reais, outro de dois mil reais, e os caras aí estão mamando o nosso dinheiro aí, sem parar. Então, vai ter agora esse leilão hoje aí, daquela área industrial do Centro de Treinamento Operacional da Vare, e a gente espera que esse dinheiro aí venha para nós, né? Alguma coisa, né? E voar, o que é para você? Ah, voar para mim foi tudo, né? A paixão da minha vida foi realmente a aviação, né? Então, sinto muito falta. Parei em 2006, consegui voar depois na Flex, né? Na parte que ficou em recuperação judicial, e ali eu vi como o dinheiro sumia, entendeu? Aquela parte ali que eu fiquei quase três anos lá, na Nordeste, né? Que era a parte que ficou em recuperação judicial, e acabou que não foi, não se recuperou, e os caras fizeram essa falência aí fraudulenta, né? De uma companhia que podia estar voando até hoje, entendeu? Foi vendida por 20 milhões de dólares, na época, por três laranjas e três testas de ferro, com o grupo do Lepcham, grupo de investimento americano, e aí venderam por 20 milhões, empresa, e seis meses depois foi passada para a Gol por 300 milhões, e a gente até hoje não recebeu nada. Quer dizer, cara, é uma coisa que a gente só vê aqui no Brasil, cara. 2001, quando as empresas aéreas, depois do ataque às torres, o governo americano injetou 30 bilhões de empresas aéreas lá, nenhuma empresa faliu, as que entraram em recuperação judicial, todas se recuperaram, a Delta aí hoje é uma das maiores empresas do mundo, e aqui não, a primeira empresa aérea que entra em recuperação judicial, o governo fez tudo para falhar a empresa, sangraram a empresa, entendeu? Até essa falência aí fraudulenta, e a gente até hoje não recebeu nada, né? Bom, pela figura é uma comissária, sem comissária, quantos anos de comissária? 25, 25. 25. Se aposentou? Conseguiu, né? A partir daí? De INSS, sim, mas faltam as complementações que a gente estava batalhando, né? É internacional ou nacional? É internacional. Você fala quantas línguas? Inglês. Você lembra de algum caso indiferente que aconteceu nos seus voos? Qual que é importante? Alguma personalidade? Pode ser internacional? É verdade, apesar que estamos vivendo uma época de pandemia, né? Então, essa era uma época que as pessoas vinham para o Brasil, aproveitar outros lugares, que hoje em dia está famoso por causa da internet, né? Mas conhecer a floresta, o carnaval, o Rio de Janeiro, que é falem mal ou falem bem, o Rio de Janeiro é uma cidade linda, merece toda a nossa atenção para isso, né? E é isso. Voar para você sempre foi importante? Muito. Era a sua vida, né? É, era um trabalho. Inspiração. Era só o trabalho, mas a gente é movido por várias coisas. É o trabalho, que é o salário, é o dinheiro, e tem que ter um pouquinho desse espírito de, ah, eu quero ver. Vamos ver como é que é aquele museu mesmo, pessoalmente, ou o lugar que você sempre ouve falar. E eu acho muito importante, o ser humano precisa de um pouco de movimento. Bom, boa tarde. Eu trabalhei durante um período de 30 anos com pessoal de voo, tá? Eu era da escala de tripulante. Você ficou, você se aposentou, conseguiu? É, já consegui me aposentar depois de muita luta, e hoje nós estamos aí lutando para que nós possamos receber os nossos direitos trabalhistas, né? E foi um prazer muito grande conviver com essa família Varg. Termina a companhia, como você se sentiu? O que a gente sentiu mais foi a, claro, né, foi a falta dos amigos, a convivência que nós tínhamos na Varg, porque nós éramos uma família, né? E essa coisa dolorosa que é, a gente está lutando agora, depois de uma determinada idade, pelos nossos direitos, né? Agora você tem esperança de sucesso desse movimento? É, eu tenho esperança que nós vamos ter resultado positivo, tá? Depois de nós estarmos 14 anos nessa luta, acredito que a justiça será feita. Olha, eu acho esse movimento muito importante, afinal, são 14 anos de injustiça, que nós estamos aguardando pelo nosso dinheiro. Agora a gente está tendo aí uma grande vitória a partir do dia 2, vamos receber o dinheiro do Aeros, mas ainda falta muito dinheiro para ser recebido. atrasados, o dinheiro da massa falida, que não veio nada ainda quase para a gente, a gente tem 150 salários mínimos para receber, até hoje a gente só recebeu 20 mil de rateio, então são 14 anos de Calvário, várias pessoas que já faleceram, e a gente está aqui lutando, o número é reduzido, mas a gente continua buscando a justiça. O que a gente precisa é da justiça, porque tudo que aconteceu com a Varg foi injusto, e a gente só está lutando porque a gente tem muito direito. Você tem esperança que se resolva breve? Breve não, mas eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Na justiça eu não acredito muito não. Você vê, a gente está resolvendo um problema de 14 anos agora. Então, breve, e até porque, depois que a pessoa passa 2,50, nada é breve. Entendeu? Obrigado. Como comissário, quando você vê toda essa situação, como trabalhador do Brasil, como é que você vê isso tudo, essa reivindicação? Bem, em primeiro lugar, a gente tem que entender que a situação nossa, da aviação, começou a nos prejudicar a partir da falta de informação que nós deveríamos ter em relação ao nosso processo, a tudo que aconteceu, não só para nós, tripulantes, funcionários da empresa, mas também para a população em geral, de uma maneira geral. E a nossa luta começou exatamente por isso. Nós não tínhamos informações e nós fomos atrás dessas informações. E hoje nós temos muita coisa, muitas informações que comprovam fraude, comprovam crimes cometidos por pessoas assim, bem, que não vale nem a pena citar agora aqui. Vou estar acusando sem poder apresentar essas provas. Mas pessoas que deveriam estar nos auxiliando, investigando, nos representando e estão agindo contra nós. Então, essa luta, ela é necessária. Nós precisamos nos unir cada vez mais para poder chamar a atenção da população. Daqui a pouco eu vou falar e eu vou falar para as pessoas sobre o que nós temos nas mídias sociais, na internet, disponível para que as pessoas vejam com seus próprios olhos os crimes que foram cometidos contra essa classe de trabalhadores, a nossa classe de aeronautas. E, por esse tempo todo, qual a sua esperança que isso se resolva? Bem, a minha esperança é que pelo menos amenize todo o sofrimento que foi causado a mim, a minha família e a família dos meus colegas de trabalho. Porque nós estamos desde 2006 sem receber nossos direitos trabalhistas, direitos previdenciários, a justiça do trabalho, todas as justiças que você possa imaginar, deram as costas para o nosso caso. Por isso, nós estamos aguardando até hoje. Então, eu espero que pelo menos amenize esse sofrimento que nós estamos passando de 2006 para cá. Porque muitos já tinham a idade avançada, não conseguiram ser recolocados no mercado de trabalho, como eu, e tiveram que viver de ajuda, de parentes, de amigos e de trabalhos informais para sobreviverem. Consegui sobreviver até aqui fazendo trabalhos informais, vendendo churrasquinho na rua, fazendo trabalhos de manutenção de computador, enfim, consegui sobreviver. Mas, se eu estivesse com a minha profissão, com a minha carreira, com tudo que eu tinha de direito garantido, eu não estaria passando o que eu passei. Nenhum de nós, nenhum dos outros trabalhadores. Então, pelo menos que amenize esse sofrimento, que a gente possa agora receber os nossos direitos o mais rápido possível, não deixar acontecer como aconteceu com muitos que já partiram, não estão mais aqui e não receberam os seus direitos. Queremos o nosso dinheiro! 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 Eu tinha orgulho de voar na Varig, essa companhia maravilhosa, e os passageiros tinham a satisfação de voar nessa companhia. Eles saíam super satisfeitos e eles sempre escolhiam voar Varig. Varig era o tudo. Olha, eu queria falar para vocês o seguinte, o que eu tenho aqui de resultado desse movimento aqui é que nós só chegaremos a algum lugar se a gente tiver a união de todos para lutar pelos nossos direitos trabalhistas e previdenciários. Vamos lá, porque junto a gente consegue. Obrigadão! Percebe o bem! Imperdível! Cida Moraes, Fernando Resco e Gente Carioca. É um programa de variedade mostrando tudo o que há de melhor no Rio de Janeiro. Aqui na TV Comunitária do Rio. Sexta para sábado, meia-noite, canal 6 da NET. Gente Carioca! Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo mofadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional Percebe o bem! E o jornalista Mauro Franco lança seu livro exatamente Bem ali na colônia dos pescadores, no Posto 6 Na Orla Marítima, em Copacabana Muita gente importante, interessante Estivemos lá, porque o livro é um bom curso e profissional E que sabe? Como vocês sabem, Mauro Franco é o mentor do jornal Posto 6 Percebe o bem! Marimbás do Posto 6 Mais um best-seller de Mauro Franco Será um best-seller? Tomara, tomara, Resc! Muito obrigado aí pelo Gente Carioca Essa tarde linda que a gente está aqui Agora será o seu quarto livro, quinto livro? É, na verdade é o quarto livro, né? O primeiro foi o Conversa de Butchkin Que teve o nosso amigo Kelly fazendo o prefácio Depois teve o Tempo Incerto, que foi um romance, ficção Teve o Tempo Incerto 2, que foi outro romance ficção Gente Carioca cobrindo sempre Esse último foi na Livraria da Travessa E agora lançando esse romance policial Chamado Marimbás do Posto 6 Agora é um assassinato de uma menina? Eu soube que a história é essa É, a gente traz temas sociais Eu trouxe temas sociais para dentro do livro Resc Então eu trabalho com a parte de um romance policial Que se passa exatamente aqui nessa região onde a gente está E é uma menina de rua Que é prostituída Enfim, ela passa por um processo de tentar se reerguer Ou não consegue E ela infelizmente entra num caso de tráfico de órgãos Então ela é assassinada aqui nas areias do Posto 6 Ficção, ficção E retirada um órgão dela E a partir daí então a história começa a se desenrolar Mas o pano de fundo é essa beleza que nós temos aqui E Marimbás do Posto 6 Que são os homens que trabalham no mar Não são só os pescadores Todo mundo aqui que conserta a rede Que ajuda a tirar o peixe Que conserta o barco São pessoas que vivem aqui desse ambiente da colônia dos pescadores Nós estamos numa época de pandemia E eu queria se perguntar a você Como é que funciona essa colônia aqui de pescadores? Ela está com a mesma atividade? Vende o mesmo peixe ali? Ou está mais restrito? Resc, eu não faço parte da colônia Mas enfim, eu frequento muito aqui a colônia A colônia ela deve Ela é muito mais que centenária Ela está em Copacabana Desde antes de Copacabana existir Principalmente aqui nessa região Que chamava Praia dos Pescadores Não era Posto 6 Era Praia dos Pescadores E eles continuam com o ofício de pesca A pesca artesanal Nessas canoas que a gente vê No livro até tem uma canoa Que eu trabalho muito É a canoa chamada Inaê E até tem um poema muito bonito Com a canoa Inaê E os pescadores continuam Nas suas atividades Na atividade artesanal da pesca De sair pro mar na madrugada De voltar De chegar aqui com a rede E trazer E os moradores ajudarem A tirar os peixes E depois disso Colocarem os peixes ali na bancada E venderem os peixes frescos Quer dizer Continua normal Mesmo com a pandemia Tem que falar do Jornal Posto 6 Que no momento Está liderando Copacabana É, o Jornal Posto 6 Assim, como todo negócio Na pandemia Ele teve um período Que a gente não fez impresso Que a gente ficou só no digital Mas agora já retomamos o impresso Desde julho A gente está fazendo impresso Está um pouco menor Mas já está começando A restabelecer A mesma conexão Que a gente tem Com os moradores de Copacabana Não deixamos em momento algum Apesar de todo o problema Que nós tivemos Nós que eu digo sociedade O mundo, né Por causa da pandemia Mas a gente conseguiu Manter o nosso contato O nosso canal Com os nossos leitores Através do digital E agora já voltou O impresso E estamos indo Quem quiser adquirir o livro Como deve proceder E onde encontrá-lo? Bom, o livro é uma produção independente Porque a pandemia Ela fez com que as editoras Elas todas se recolhessem Elas todas ficaram paradas Utilizando exatamente O material que elas já tinham Então, não houve lançamento Como esse é um livro Que eu queria lançar muito Que eu adoro essa história dele Adoro tudo ele O que eu fiz? Eu lancei ele independente Tá? Então, pode ir no meu site Que é o www.maurofrancooficial.com.br Lá você vai encontrar Todos os meus livros Inclusive Marimbais do Posto 6 Que resque Tem um prefácio Fantástico Da nossa amiga Presidente da Academia Nacional De Letras e Artes A doutora Lúcia Maravilha Olha, obrigado Sucesso pra você Você é sempre presente Nas atividades Culturais do nosso bairro A gente precisa de uma divulgação Mauro está presente Sempre Mauro, obrigado Gente carioca do seu lado Forever Gente carioca Beijão pra vocês É isso aí Marimbais do Posto 6 Um livro imperdível Rio do Mar, amor Coração do meu Brasil Copacabana, Ipanema Cabo Frio Paquetá Jacarepa, Guará Rio do Mar, amor Coração do meu Brasil Copacabana, Ipanema Cabo Frio Paquetá Jacarepa, Guará Esse é meu bem Divina Isabel Iterói, Madureira Esse é meu bem Esse é meu bem Do Império Portela Salgueira e Mangueira Esse é meu bem De Tom Vinícius Noel e Cartola Esse é meu bem De Martim da Vila Paulo da Viola Esse é meu bem Das Mulheres Bonitas Puxou, Vigelado Paz, que bota todo E Fla-Flu, Domingo É Sagrado Carnaval A tradução é Valdião Da Ilha Onde canta e dança O mundo é maravilhão O Cristo reabentou Sempre no Bom, encontro aqui nesse lançamento Atriz, apresentadora de TV, jornalista Caroline Mafra Caroline, você sempre vai aos eventos? Você vem hoje trabalhando ou vem só com ser amiga do Mauro Franco? Sou amiga Gostei do lançamento do livro Que fala sobre o Posto 6 Meu pai morou aqui na frente Num Posto 6 também de Copacabana E eu vim com o Circuito Carioca O programa que eu apresento também Com o nosso querido Max Figueiredo Max Figueiredo Vocês tem saído muito em reportagem com esse problema todo que nós estamos sentindo na pele Nós hoje, é a primeira grande saída nossa com toda a higienização Estamos vivendo aqui no Posto 6, que é o ar livre Nós estamos respeitando a nova lei, a nova maneira de fazer a televisão Vocês tem saído, como é que vocês tem feito? Houve uma diferença na questão dos eventos Porque eles tiveram que interromper Devido às novas ordens do governo Então, teve uma modificação enorme no programa Teve que se reajustar a essa atualidade E a gente espera que volte tudo ao normal, o mais rápido possível Porque os eventos fazem a diferença para o Rio de Janeiro Principalmente na nossa cidade Alguma nova gravação? Vocês já marcaram alguma coisa? Assim, talvez, no estúdio politicamente correto? Ou no lançamento? Vocês têm já algum lançamento novo? Tem, já eventos marcados E a gente espera que sejam confirmados Porque até então já está tudo sendo organizado Então, a gente espera que confirmem Que a gente possa frequentar agora os eventos E de uma forma diferente Com mais segurança Adequado, né? Se reajustando a nova situação É uma situação da gente E eu espero também que as pessoas tenham responsabilidade Mesmo que essa pandemia passe Tenha responsabilidade na hora de se reajustar essas normas Essas regras que a gente precisa Comandar de máscara Porque eu tenho frequentado muitos eventos E as pessoas não vão de máscara E isso passa um pouco de medo para a gente Para a sociedade, né? Bom trabalho E que isso passe o mais rápido possível Precisamos trabalhar, lógico Obrigada Que você faça uma apresentação maravilhosa Como sempre No seu programa E um abraço para todo mundo Para os telespectadores Para todo mundo do Rio de Janeiro E vamos em frente Que está chegando muita gente Olha o que eu encontro aqui Paula Goddard prestigiando esse lançamento Paula, uma novidade para o futuro agora breve? Bom, tomara que tudo continue a melhorar, né Resc? Porque o que acontece? Eu estou com um projeto No Rio Cenário Que eu vou fazer dia 18 Eu gostaria muito de fazer o Natal das Crianças com Câncer Mas eu entrei em contato com a Amica Que é a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer Ali em Botafogo E eles me disseram que seria Vantajoso para eles Lata de leite em pó Porque em janeiro Fica tudo muito difícil Eles têm muita dificuldade de leite em janeiro E aí eu estou fazendo no dia 18 No Rio Cenário A partir das 19 horas Uma noite em prol das crianças com câncer lá da Amica O ingresso é uma lata de leite ninho Ou qualquer outro que seja leite em pó E é isso A máscara atrapalha um pouquinho Mas vamos lá É um jogo de diversos artistas Seria isso? É, são diversos artistas Vai ter bailarina Eu estou tentando conseguir palhaços Mágicos Com padrinhos e padrinhos? Tem? Tem Eu estou na casa de uma madrinha De um padrinho Provavelmente eu já tenho uma aí Mas eu não posso falar o nome Que eu preciso confirmar Mas é isso O espetáculo é em prol das crianças com câncer Que vale sempre a pena a gente ajudar Então estamos voltando devagarzinho É isso? Voltando Agora vai acontecer Se nada fechar Se continuar do jeito que está A casa vai ter uma limitação Se eu não me engano O Rio Cenário comporta 300 pessoas No salão anexo Nós limitamos para 100 Para as mesas ficarem distantes Umas das outras E é isso Vamos ver Vamos fazer com que melhore Esse país está o caos Com essa pandemia Eu espero que melhore rápido Porque nós estamos perdendo Muita gente querida Vamos ver se isso cessa Se para, né, Red? Vai secar E vamos todos brilhar nos palcos de novo Se Deus quiser Se Deus quiser Eu convido a todos Para estar lá nos dias 18 de... Dezembro A partir das 19 horas Rua do Lavradio Rio Cenário Vale a pena Vamos ajudar as crianças Não só as com câncer Mas crianças em geral Adultos em geral E a população que precisa de ajuda Estamos aí para colaborar E viva a vacina Tem que botar essa vacina urgente Viva essa vacina Pelo amor de Deus Eu quero continuar trabalhando Fazer meus eventos Como eu sempre fiz Metapos, teatro É, você é um parceiro assim Com maestria Sempre faz tudo E eu espero que tudo melhore na vida Um beijo aí para o Gente Carioca Eu sou o Gente Carioca E vou ser sempre E tem um detalhe Você esqueceu Cida Moraes está no elenco desse dia Nossa querida apresentadora Eu vi o Flyer já Ah tá, Cida Moraes Você E o grande elenco Grande elenco Que ainda estou montando a produção Fechando a produção Para que vocês tenham uma noite agradável E que se sintam bem no dia seguinte Porque ajudaram a quem precisa Noite agradável Tarde agradável Esta é uma tarde agradável Com todos os amigos E muita gente intelectual E do Mertisco Luiz César presente nesse lançamento Sensacional Ao ar livre Com todas as prioridades de higiene Vocês estão vendo, né? Preparados Preparados Quanto tempo sem cantar, Luiz César? Ah, já desde março desse ano Já estamos a esse tempo parados Mas tudo bem As coisas acontecem, né? Como é que fica o coração? A emoção? Está tranquilo, tranquilo Vamos vivendo com saúde Que é o mais importante, né? Com segurança Vivendo com atenção Olha só Marimbás e o Posto 6 Que maravilha Estou doido para ler esse livro Acho que é um livro maravilhoso Você mora no Posto 6? Você está no livro, não? Não, eu não estou A história está no livro, não? A história é uma história fantasiosa, não é? É uma história, uma ficção, não é? Parece que é muito bom Eu vou ler, se Deus quiser Vamos gostar muito, se Deus quiser Sucesso em breve no teatro Nós todos Vamos voltar, se Deus quiser Energia total Vamos em frente Tem mais gente para conversar Encontro aqui uma cidadã Brasilense Graziele Neiva Graziele, você já conhecia A obra do nosso grande autor Aqui de Copacabana? Então, não conhecia, né? Claro, já comprei o meu livro Super indico, né? Que as pessoas de Brasília, na verdade Amam, né? Literatura E eu acho que esse é um grande livro Já indiquei, com certeza E já fiz até uma live para ele Já me mandaram um recadinho aqui Dizendo como é que vai comprar o livro, né? E assim Esse livro sendo exposto aqui Numa praia de Copacabana Isso para a gente é um grande privilégio Não é verdade? E é isso Eu indico, né? O nosso autor Agora O que você faz em Brasília? Uma mulher tão linda Tão maravilhosa Perdida ou achada em Copacabana? Você foi perdida ou achada, minha filha? Não fui nem perdida e nem achada Gente, logo, logo O Avene está chegando aqui no Rio de Janeiro Tá? É um procedimento fantástico Que a gente consegue rejuvenescer o paciente Apenas com uma sessão 20 anos O Avene É o meu nome ao contrário Então, assim Ele vai chegar e vai explodir aqui no Rio de Janeiro Na verdade O Avene já está vindo para o Rio de Janeiro, né? E assim A gente conseguiu desenvolver um procedimento E já fizemos até biópsia, né? Para comprovar cientificamente Que ele, além de rejuvenescer muito Ele é o único Você sabia disso? Que ele é o único procedimento Que consegue tirar aquela cicatriz de acne, né? Então, o Avene daqui a pouquinho está aqui Vocês podem aguardar Que vai ser um grande sucesso aqui no Rio de Janeiro Você acha que eu tenho jeito? Nossa, eu vou te deixar com cara de 20 aninhos Pode ter certeza disso Bom, obrigado pela sua presença no Gente Carioca Você é gente brasileira e carioca Nós estamos abrindo o Rio de Janeiro para você Com o maior orgulho, com o maior carinho E ela pode dar um beijo Diretor, pode me mandar um beijo? Pode Ela pode dar um beijo? Pode Pode dar um beijo assim Gente, acho que eu vou casar com ela hoje Hoje eu vou sair para jantar com ela Vamos jantar juntos? Vamos sim, claro Eu estou solteiríssima Pois é Eu acho que eu vou juntar meus trapos com ela E é isso aí, gente Olha, eu vou falar aqui para o pessoal A gente vai começar a fazer uma divulgação em grande massa Agora, em partir de março Então me segue lá no meu Instagram É Graziele Neiva com Z2L Que quando chegar aqui Vocês já vão entender o que é o procedimento AVEN Certo? Obrigado pela sua presença no Gente Carioca É bom trazer a gente de outros estados Ainda mais num lugar tão bucólico Tão emocionante como a praia de Copacabana Obrigado E outra coisa Eu quero deixar um recadinho para os cariocas A gente não ama isso aqui A gente adora E assim, é a praia que eu mais indico Certo? Vem para o Rio Meu amigo, de bicicleta Você vem bem à vontade, bem em Copacabana É claro, tem que ter o espírito de Copacabana Copacabana é isso aqui, informalidade Podia até ter vindo de chinelo de dedo Que é bem característico do carioca Mas não Como a ocasião aqui do lançamento do livro Requer um pouco mais de formalismo Então a gente bota uma bermudinha Mas dentro do espírito de Copacabana Copacabana está nos trinques, como se fala Ou está precisando de uma mudança radical? Não, infelizmente o bairro está maltratado O bairro está maltratado Realmente, na atual administração Tem deixado muitas vezes já Principalmente na parte da conservação, né Calçadas esburacadas Muita sujeira Muita população de rua Realmente está precisando de uma atenção maior A parte da prefeitura Mauro Frão, quem é para você? O Mauro Frão é o que eu sou até suspeito O Mauro Frão é meu amigo pessoal O fundador da associação O diretor nosso Entendeu? Então é sempre um prazer A gente fica muito feliz aqui De mais um lançamento De mais um livro Ambientado igual vagabana Então a gente tem mais o que prestigiar aqui mesmo É parceiro, é amigo Entendeu? E é um excelente escritor Parabéns pelo seu trabalho E você é gente carioca Com certeza, todos nós Parabéns, um abraço E juntamente com esse lançamento Temos o Cassimiro aqui Que é o autor desses quadros Em cima da colônia dos pescadores Você sempre se baseou nesse motivo? Olha, para mim foi muito importante esse convite Para fazer essa capa E principalmente me dando a oportunidade De expor meu trabalho Então assim, eu tentei focar o máximo Sobre a colônia Mas também buscando algo dentro da história do livro Você também faz outros temas, claro, né? Você já fez várias exposições antes? Olha, no momento eu participei no Rio De três exposições Legal, onde foram? Uma aconteceu Duas aconteceram Foi dentro da Casa França Brasil E a outra no Museu do Exército Legal, legal E tem já uma próxima por enquanto não, né? Olha, no momento ainda não Eu tive uma cancelada devido à pandemia Mas aguardamos uma próxima marcação Parabéns pelo seu trabalho aqui Vou dar uma mostradinha Já mostrou E toda em cima da colônia Vendendo peixe O nome da colônia Os barcos que trazem o peixe O produto O Mar Revolto Um casal namorando E é isso aí Rio de Janeiro Posto 6 Copacabana Princesinha do Mar Otiello Oliver Oi pessoal É um editor dos melhores livros do Rio Inclusive nosso amigo Lino Correia Tão amigo da nossa produção Do Gente Carioca Da Cida Do Daniel Então me emociona trazê-lo aqui Porque ele traz várias novidades Em termos de como editor, né? Tem mais algum lançamento depois do Lino Correia? Como é que você vai depois de tanto tempo? Eu vou voltando aqui hoje Nós todos ao ar livre, graças a Deus Pois é, e não está chovendo Que é melhor Tudo bem pessoal do Gente Carioca Prazer estar falando com vocês novamente Então, a cultura em letras e edições Graças a Deus Esse ano de 2020 Apesar de pandemia Apesar dos problemas Não foi empecilho nenhum A literatura se manteve firme e forte Nós chegamos a fazer Quatro lançamentos esse ano Independente das vendas também Que foram muito boas E agora a gente está aqui Prestigiando essa festa do Mauro Franco O livro não é da cultura em letras Mas eu fiz questão de estar aqui Mais uma vez Prestigiando um autor Que também já trabalhou comigo O Mauro lançou com a gente A franquia do Tempo Incerto Que foram dois livros maravilhosos E também pra poder te ver Depois desse tempo todo Né, Bonital? Eu tenho que contar um detalhe Foi essa semana que aconteceu Então, eu vim andando Estava chovendo ali perto daquele espaço do Pavão Azul Aí o Bia Pina me chamou Quero agradecer em público Ele é cantor Canta muito bem A parte nordestina Ele veio de uma posição mais inferior Subiu, subiu Eu acho muito legal Sem nenhum desprestígio Estou falando Porque começou de baixo Quis dizer isso E ele subiu Subiu, subiu Escreveu o próprio livro dele Sobre a Amazônia Ele me chamou assim Atravessei a rua Ele me deu esse livro Sobre a Amazônia Que ele defende a Amazônia Muito interessante isso Estou mandando um abraço Para você E a Bia Pina É em público E é da sua edição Sua editora Exatamente Quem quiser editar o seu livro Suas histórias Suas biografias Tem muitos autores Que não são tão conhecidos Eles podem procurá-lo através desse site Sim, exatamente A proposta da Cultura em Letras Que agora em janeiro Nós vamos completar sete anos no mercado Já são 26 livros lançados Então, quem quiser apresentar o seu original Quem desejar mostrar o seu original Pode mandar Ou através do site Esse endereço que eu falei Ou pelo e-mail Cultura em Letras Arroba gmail.com É isso aí Você que tem a sua vida para contar Ficção ou não É um bom caminho E ele vai recebê-lo com o maior prazer E vai até dar uma mãozinha Não vai dar uma corrigida Você corrigir Eu sei que ele corrige também Todo o trabalho editorial está lá incluído Obrigado Otiello E vamos em frente Porque atrás vem gente Isso O lançamento do livro Diretamente da Praia de Cobacamana Marimbás do Posto 6 Do querido jornalista Mauro Franco Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional Eu sou o Max Figueiredo do Circuito Carioca No Gente Carioca Porque Gente Carioca também está no Circuito Carioca Imperdível Cida Moraes, Fernando Resto e Gente Carioca É um programa de variedade mostrando tudo o que há de melhor no Rio de Janeiro Aqui na TV comunitária do Rio Sexta e sábado, meia-noite Canal 6 da NET Gente Carioca Bom, se você quiser participar do nosso programa Gente Carioca No momento ainda não estamos cobrindo as estreias Mas breve estaremos Ou gravar alguma festa íntima sua, pequena, no seu terraço Para pouca gente É só ligar para a gente 999-82-4940 Facile 999-82-4940 E temos uma equipe à disposição Para receber a sua ligação E combinar o que você quiser Nós estaremos no seu evento, na sua casa Ou no seu tete-a-tete E você que hoje não está nos assistindo Ou que assiste de novo a algum programa nosso Estamos em todas as mídias sociais No Youtube, Facebook Gente Carioca Você é só acionar, nós estamos lá Matérias e programas inteiros E para que lembrar um pouco desses 10 anos Vamos festejar um pouco Festejar aquele passado Que a gente podia se encontrar Se abraçar Dar um beijo Por que não? Nós tivemos em grandes festas Vamos lá Mas você é tão bom Como é que você faz? E pois? E pois? E pois? Gente Carioca Hoje, invadindo aqui a beijoada E o samba-razo Uma trouxinha do Top 3 Uma alegria maravilhosa Desse grupo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, gente Carioca Hoje, Cida Moraes aqui Diretamente com o Milton Cunha Na feijoada Samba-razo Patrocinada pelo Top 3 Milton E o carnaval? Está acontecendo? Você não para Amado, é um carnaval de dinheiro curto É pouco dinheiro Lá na cidade do samba As escolas estão cortando um dobrado Tem escola hoje Há 20 dias do carnaval Lutando Agora, falta dinheiro Mas não falta alegria Não falta Hoje começam os ensaios técnicos, né? Então Deus proteja Que os prefeitos, governadores Entendam Que o carnaval é a identidade da cultura Do povo A Sapucaí é a vitrine do artista popular Salve o povo Salve o povo Salve o Milton Cunha Uh! 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 Hoje acontecendo aqui Gente carioca invadindo a feijoada Samba-razo E chegando, chegando E oi, 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 oi Oiii! Vidal Muita energia Muito samba no pé Muita mulher bonita Muita feijoada Muita feijoada Muita mulher bonita Muito alta astral Esse clima de carnaval Não pode faltar tudo isso, né Então acho que nós estamos bem completos Com tudo isso aí Eu vou pegar aquela morena bonita Olha que espetáculo Olha que espetáculo É um espetáculo Musa da Tui Tia no próximo carnaval Ô meu Deus Olha que espetáculo Carnaval, meu amor Maravilha É a musa do Tui Tia É segunda-feira a escola É a quinta escola a desfilar Meu Deus Vamos torcer pra essa morena Mostra o samba no pé É o espetáculo Então vem, gente Vem torcer pra Tui Tia Que vai ser Desse ano vai ser campeão Mas é ruim É aquele quarto Faz o meu avó Você sabe Você sabe Você tem que esperar O que tem de próximo Imagina uma coisa que eu vou gravar É legal É porque tem pouco Ela não saia tão baixo Tudo que eu fazia fora Teve público Não teve público Ela gravava pelo público Pode gravar Pode, pode, três Pode, merece Vou fazer gente carioca Não, imagina Ela virou Pega ela Pega ela Pega ela A verdade é a seguinte Esse ano Você vai ser homenageada hoje? Eu vou ser homenageada hoje? Não, mamada Eu sou homenageada todo ano Vou conversar com o Vera Que é uma mulher Que sempre trabalhou No Princesa Isabel E com o Orlando Miranda Sempre lá em cima No segundo andar Como é que você vê o Orlando Miranda? Orlando Miranda Ainda é um dos poucos Podemos chamar realmente De homem de teatro Ele consegue manter O Teatro Princesa Isabel Que é um dos poucos teatros De rua Funcionando Nos dando a oportunidade De fazer a nossa arte Lá no teatro Nos recebendo Com uma alegria Muito grande Eu tenho uma admiração Muito grande Por Orlando Miranda Já conheço Há mais de 40 anos Esse teatro E tem um prazer Trabalhar com o Orlando Miranda Sempre um prazer Está em cartaz agora? Nós acabamos a temporada Do casamento De Dona Baratinha No Princesa Isabel No Princesa Isabel Voltamos agora Se não me engano Nós estiremos Este sábado Ou outro Com um chapéuzinho vermelho Sempre dando valor Ao teatro infantil Você está no Vai Que Cola Ou no outro? Você está com o programa No Multishow Você não está? No Multishow Já fiz algumas coisas Porque eu trabalho muito Com Porta dos Fundos E é isso Sucesso Você é uma grande atriz Eu acho Sempre achei Já trabalhamos juntos E você é sempre gente carioca Muito obrigada querido Somos sempre gente carioca Cheio de mulher bonita Aqui diretamente do Monte Líbano Nome, idade, sexo? Isadora Neves 27 anos Sexo feminino É o que parece ou não é? É É mulher mesmo Sim Por que não parece? Não, parece Podia não ser É, podia, sem Não é problema nenhum Nenhum Desfile em que escola? Salgueiro Ah, escola É Em que posição? Vem no Abre Alas Maravilhosa Vem que vem É segredo da fantasia É segredo Muito E a Picar Você mora num bairro mesmo de Salgueiro? Não, eu moro na Vila da Penha É, mais uma próxima Mais uma próxima Samba no Pé existe? Muito Mostra pra gente, meu amor Mostra um pouquinho pra gente Samba no Pé Obrigado, querido Agora Um meu beijinho Bom, conversar com esta figura Davi Pinheiro E hoje no dia do teatro Porque hoje é o dia do teatro É dia do teatro Nós mudamos a data É, mudamos O que que Davi Pinheiro está fazendo agora? Pode ser só sério Que aqui a gente arranja emprego também Ah, é? Tem muita gente vendo Que ela já arranja emprego aqui não É, mas já foi em outros tempos Ah, foi em Tira Foi em outros tempos, Fernando Hoje em dia Filho pra fazer aqui É, então é, também Naquela época É, é verdade Mas eu vim aqui Prestigiar o Orlando Miranda Que foi uma pessoa Que é uma pessoa Que Dos maiores batalhadores Pelo teatro carioca Pelo teatro brasileiro De uma maneira geral, não é? E também Agora aproveitei E vi que o Flávio Marinho Que também é um outro grande batalhador Pelo teatro carioca Pelo teatro brasileiro Está ali lançando o livro Então São dois prazeres num só Além de estar falando contigo Que é uma honra Que nós conhecemos Há tantos anos, né? Davi Pinheiro Que você tem esse humor todo Você já pensou fazer um solo? Você já fez um solo? Já fiz muitos Está viajando? Não, não Agora não estou fazendo nada É Mas eu fiz vários shows Várias coisas Mas teve um espetáculo Que eu fiz Que foi muito marcante Que foi o lar Do Sérgio Jockman Que é a história Daquele homem Que fica preso num banheiro É um monólogo Foi uma coisa Foi uma experiência maravilhosa Sérgio Jockman, né? É isso É Gaúcho Sérgio Jockman Que era a direção Do Camilo Bevilá Com o meu querido amigo Gaúcho também Acho que o Guilherme Corrê Chegou a fazer, não? O Paulo Goulart Alguém fez? Não, o Paulo Goulart Fez com grande Sucesso E modéstia a parte Eu fiz também Com grande Com grande É Uma grande projeção Assim, popular também Foi muito legal Viajei o Brasil todo Foi muito bom Agora acabei de fazer Uma série Chamada República do Peru Leite Francisco Minha amiga Fez também? Não, essa eu não fiz Fiquei sabendo Francisco, Joana Fon E... Fez e a Maio, não? Não, vários atores Anselmo Vasconcelos E a... Oh, meu Deus Esqueci o nome dela agora Mas é uma atriz maravilhosa E as três que faziam As protagonistas Que fazem as protagonistas Difícil, não é isso? Copacabana Na República do Peru Foi uma delícia Filmar Foi uma delícia Foi muito bom Que bom que você está inteiro Está pronto para qualquer trabalho Engraçado Tem humor Faz drama Comédia Faz tudo Então Nós somos operários Menos de todos Monique Lafond Monique Lafond Porque eu fiz confusão Com o João Lafond Monique Lafond Monique, minha querida Monique Lafond Então foi lindo Foi lindo Muito legal Obrigado Você está no nosso Gente Carioca Obrigado E parabéns para você Sempre ativo Estamos oito anos no ar Obrigadão Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos Programas de reportagem Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas E danificadas com o tempo Qualidade profissional Uma vida e imagem Diretamente do centro cultural Aqui da Urca Da residência De Ricardo Cravo Albim Viemos fazer essa matéria Mas é uma matéria do coração É um homem que tem Uma biografia extensa Escrita por Cecília Costa Uma grande jornalista Essa é a festa É uma festa realmente na Urca Bom, esse lançamento é importantíssimo Esse homem tão importante Tão preciso na música popular brasileira É sua biografia, não é? Sim, é uma biografia Um tanto exagerada Um tanto bondosa Demais De minha querida Cecília Costa Cecília Ela sim É uma escritora De imensos méritos É viúva De um dos maiores poetas brasileiros De todos os tempos Ivan Junqueira E é sobrinha De Odilo Costa Filho Portanto Uma pessoa altamente qualificada Que me deu a honra De escrever Minha vida Mas perpassando bondades Com certos exageros Pelos quais eu fico Um tanto envergonhado Quanto grato Ser A sua vida exposta Assim É emocionante É misterioso É perigoso Como é que você acha isso? Como é que você se emociona? Como é que você sente a emoção Sua vida exposta ali? É muito emocionante Você ver repassar Cecília foi formidável Que ela foi a terra dos meus pais E tramou Toda a história Que é uma história de amor A tal ponto Você que é de televisão Que já se fala Numa minissérie Da história de amor Um amor quase que Novelesco Impossível Quase trágico Entre meu pai e minha mãe De que nasceu eu Portanto É muito interessante Toda a trama Da Cecília Para a minha vida Pelos meus feitos Modestos Nunca deixei de trabalhar com tudo Mas sobretudo Me emocionou Pela recordação Da saga De amor De meu pai Para casar com minha mãe E vice-versa Eu sou obrigado a te fazer uma pergunta Porque no momento Nós estamos Na transição Do nosso presidente Nosso secretário de cultura 2019 para cultura O que é que você prevê? Ah, eu prevejo coisas bem melhores Coisas que possam De fato Melhorar a cidade Do Rio de Janeiro Que todos precisamos Todos que fazemos cultura Fernando Resco Você sabe muito bem Precisamos de apoio Precisamos de atenção E precisamos especialmente De definições acertadas Para que se invistam Em coisas que valem a pena Isso é o que eu espero Para a cultura Bom Vou te deixar Essa fila imensa Aqui na URCA Na sua casa de cultura Você é gente carioca Ricardo Muito obrigado Me honrou muito Nascido da Bahia Contudo Mas sou corioca de coração Aqui Praticamente Vivi a vida inteira Aqui morri de amor E aqui Preciso e devo Ser enterrado Viva Ricardo Acabou tudo Acabou tudo No mesmo dia Eu me senti desempregado Vim no final Da revista Nós todos Eram desempregados Do teatro de revista Teatro revista Sem Fernando Resco Não é teatro revista Bom E foram se juntando E foram se juntando As pessoas que queriam fazer Esse tipo de espetáculo Pegamos pessoas Um grande coreógrafo O Marquinho Nosso grande coreógrafo Chamamos a produção E aí foram se juntando As pessoas que queriam fazer O teatro de revista Um corpo de baile E assim se estruturou Princesa Bel Orlando Miranda Orlando Miranda Olha que maravilha Só gente de teatro A gente fica emocionado Atopou na hora E virou um espetáculo gostoso Leve A gente lembra Ari Barroso João Roberto Kelly E outros mais Tem a parte internacional Tem a parte de humor E aí queremos ficar Por muito, muito tempo Se Deus quiser Esse é meu bem Esse é meu bem E aí